Estamos aqui no Palácio dos Festivais, sábado de noite, muito frio, muita chuva, muito vento. Vamos acompanhar a entrega dos Kikitos, mas antes você vai ver o que algumas personalidades e artistas estão aprontando aqui no 35º Festival de Cinema de Gramado. A atividade do Festival de Cinema, eu estava participando com o curta-metragem Rolex de Ouro, da Mostra de Curta Gaúcho. Venceu o melhor filme, o melhor diretor. Eu vim lançar junto com a equipe o longa-metragem Dias e Noites, que deve provavelmente estar participando no ano que vem do festival. Esse ano não pude participar do festival todo, porque cheguei só na quinta-feira, trabalhando no Rio de Janeiro. Mas já para o ano que vem, eu antevejo pelo menos duas boas participações aqui, que é com o curta-metragem e com o longa do Tabajara Ruas, Os Senhores da Guerra. Bom, eu, assim, de cinema agora não estou fazendo nada. No último festival de Gramado, eu estava concorrendo como melhor ator, mas esse ano eu vim aqui só passear, curtir, ver o festival, encontrar as pessoas. Eu adoro vir a Gramado e sempre que eu posso, eu aproveito. Então, ano passado eu estava trabalhando, não deu, esse ano eu estou aqui. A minha atividade em Gramado é passear, ver cinema, conversar sobre cinema, comer cinema, sonhar sobre cinema. E... o que mais? Eu não estou fazendo cinema agora, não estou em nenhum filme, estou fazendo televisão, estou fazendo o Sítio de Picapau Amarelo, estou adorando fazer, nunca tinha feito televisão para criança, mas é muito bom fazer. Essa é a quinta vez que eu venho para a Gramado no Festival de Cinema, adoro essa cidade. Para esse ano, eles lançaram somente o DVD de O Maior Amor do Mundo, o filme que eu fiz, com o carregado de eggs, onde eu faço o Zé Vilker, aos 21, 19 aos 21 anos. Atualmente, estou fazendo o Sete Pecados, a novela da Sete, muito divertido, e espero que as pessoas estejam acompanhando e gostando. Pelo menos o que eu ouço na rua, eles aprovaram, principalmente a caracterização, que eu acho que é a coisa mais característica do meu personagem, né? Esse bigodinho e tal, e de ser taxista. É, cinema eu não tenho feito, mas assim, estou fazendo essa participação agora no Novela das Oito, que é Paraíso Tropical. Daqui a pouco vai acabar, e daqui a pouco eu não sei o que vou fazer, o que rolar, mas eu quero fazer teatro agora, depois da novela.